Abertura Abertura Nós, as Marias do Brasil, somos trabalhadoras domésticas E nos tornamos atrizes e cidadãs há 17 anos com o Teatro do Oprimido Em setembro, na Patagônia, Argentina, vai acontecer o Festival Internacional das Madalenas Com mulheres de todo o mundo que trabalham com o Teatro do Oprimido Nosso grande sonho é representar a classe das trabalhadoras domésticas Levando o nosso trabalho neste festival E valorizando cada vez mais a categoria Abertura 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 Obrigado.